Música Oh bebe, minhas esperanças se te chegafin Mi jante sede na fe kakubu Mi jante sede Un camiño pa' nostos Mi jante sede Mi jante sede Un camiño pa' nostos Mi jante sede Oh bebe, minhas esperanças se te chegafin Mi jante sede Oh bebe, minhas esperanças se te chegafin Mi jante sede Oh bebe, minhas esperanças se te chegafin Oh bebe, minhas esperanças se te chegafin Oh bebe, minhas esperanças se te chegafin Oh bebe, minhas esperanças se teяжafin Oh bebe, minhas esperanças se te chegafin Coração Oh, 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 oh Oh, na, 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 na Obejos que mudam Odeja louco Ai, Julie Voltando a mim Odejo que me toca Odeja louco Odeja louco Odeja louco M varsito Quentamento Tem sozinha Odeja louco Ah,哪 ali Meras Nem percebo Odeja louco No sei Sabe claro Vamos Camar Amado Laro na mita dora, puh Chubilita, um chansi Pamprova vez minha amor Oh, nara, nara É tri verdade Ei É tri verdade Se tiver vira Cabo de chana Cabo larga Nasta sofrir Chego, chego Vota pra mim Vota, preso um julis Cabo larga Nasta sofrir Chego, volta pra mim Ai amor Nunca esperaba na Ai julis Desculpa, vida Ai amor Nunca esperaba na Ai julis Mulis go Pamprova vez Pamprova vez E a E a E a E a Canto tempo tá procurado Que esperava Mãe um dia tá encontrado Mou perfei um passeio Que já vira Estava até me esteve Por tanta alegria Que já sei felicidade Que tu te diga Mãe um brilho Por volta sobre Que mostrava ainda Que por ti flore Ah, ah, ah O merece minha admiração Ah, ah, ah O está com tu vida Corazão Ah, ah, ah O merece minha admiração Ah, ah, ah O está com tu vida Corazão A boia estrela E minha escuridão O merece sempre Poder brilhar Eu sei que a boia mais bonita Acredita Não crevo amizade Pequena e antiga agora Não apaixonar na mesma hora Trazer em que algum amor Parece sentir que é algum calor Trazer felicidade Mas não gostar Mas não gostar Mas não gostar Não gostar Não gostar Mas se que a liga For possível É quem marca A pequenidade Jessica Jessica A boa é mais bonita Jessica Me crevo amizade Jessica A boa é mais bonita Jessica Me crevo amizade A mim que eu faço amante 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 Baby Yeah Oh Eu sou boba Abrir meu coração Acabou temer de falar Abrir meu coração Boa é fã do lugar Abrir meu coração Acabou temer de falar Abrir meu coração Boa é fã do lugar Eu sou boba Você quer que eu faço amante A mim que eu faço amante O que você quer que eu faço amante Um pouco de escogê Pra todo amor por mim Tudo começa em melodia Não é chantar entre nós, família Não concorda, coisa que não pode ser, minha Assim, com essa nossa amor Tudo começa em melodia Não é chantar entre nós, família Não concorda, coisa que não pode ser, minha Assim, com essa nossa amor Bonito, seguro Cheio de vida Assim começa nos amores Bonito, seguro Cheio de vida Eu sei que é difícil, é fácil Prendre o tempo e tudo no tempo Tu sais, j'ai pourtant essayé Je me suis forcée de m'efforcer Et voilà, je ne peux pas accepter Même si la faute est de mon côté Tu sais, c'est difficile Défacer Prendre le temps E o tempo Tu sais, j'ai pourtant essayé Je me suis forcée de m'efforcer Et voilà, je ne peux pas accepter Même si la faute est de mon côté Tu sais, c'est difficile Tu sais, c'est difficile Mas nós dormimos De viver Ma passada Não tem que esquecer Tu sais, c'est difficile Tu sais, c'est difficile Mas nós dormimos De viver Ma passada Não tem que esquecer Tu sais, c'est difficile Não consigo mais dormir Só a pensar em minha dama Passa o pensamento em ti E fico louco Não me resumo tanta soledad Onde será que eu errei? Será que eu posso te vi Sólo comenta No, no, no O que eu entendi? No, no, no O que eu entendi? No, no, no O que eu entendi? No, 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 no O que eu entendi? Chegando tá esperado, já tem tempo que encojou, bebe Vida está difícil com mim, tu sabe o que é que tá fazendo Se tá faltando, é bom, eu vou soar Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Tem que voltar pra mim, bebe Volta pra mim, bebe Versa de ontem, é o que vou lembrar Deixa problem," taller, marco, sincimu Já não! É assunção fantasma Devira pra mim É assunção fantasma É assunção fantasma Você fica o caminho da mão Essa minha noite Eu nunca vou lembrar Deixa o problema Veja se eu Você fica o caminho da mão Tento de minha inspiração A boa minha melodia Tento de minha coração Na volta pensa todo dia Na volta faz o impossível A meta cruza o oceano A boa estrela mais brilhante O que eu tenho junto com mim Na volta faz o impossível A meta cruza o oceano A boa estrela mais brilhante O que eu tenho junto com mim É estar na porta Fazemos gente que durar Mostramos o horizonte Morrendo e não pude seguir É estar na porta Fazemos gente que durar Mostramos o horizonte Mas onde não pude seguir Fazemos gente que durar Fazemos gente que durar Mas onde não pude seguir Amor que eu tenho junto com mim É um milagre de minha vida Apaixonado por amor O mistério de minha sonho Depois que eu tenho junto com mim O que eu tenho junto com mim É um milagre de minha sonho 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 Para eu tenho junto com mim É um milagre de minha sonho Não pude seguir É um milagre de minha sonho Se me espera bastante tempo Para o meu destino virá Acerca-te no Se me deixou Ofreço a tua força Busco o teu caminho Que me deixou por si Se me espera tanto tempo Para hoje Se te esperas De um dia com si Para tudo sempre Vive num sonho Mas sempre na Me equipe Estou sofrendo tanto Por causa de Confuse I am confused Estou sofrendo tanto Por causa de Estou sofrendo tanto 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 I love you, ooh, so much Come back, come back to me Come back, come back, my love Baby, I need you, ooh, forever Forever I don't know what to do Don't forget you Baby, I just know That I'm still in victory I don't know what to do Don't forget you Baby, I just know That I'm still in victory Amiga ma bu me andabu todo Todo na minha vida Mas olei boca segura Oh lady, oh lady Amiga ma bu me andabu todo Tudo na minha vida Mas olei boca segura Oh lady, oh lady Perdite en punta yo bebo Todo la ronco de encebo Me sobo que me ta ama Oh lady, acredita Perde en punta yo bebo Todo la ronco de encebo Me sobo que me ta ama Oh lady, acredita Que pode continuo assim Ta vive sem parar Desquibo deixale Minha se a gente a abandonar Baby, acredita Me bo que me ta ama Cabo fazendo or Pebo dango amor Venga se a blandore Meu coração ya cansa Ya cansa Venga se aividade is Colombia And l'eau Ja cansa You have a beep N'ya spelled solved Yes I Did Nigga Se SQL De chorar para alguém que não é louco, não te aceita, não te aceita É, gente tem que estará, cada um passei lá É, gente tem que estará, cada um passei lá É, gente tem que estará, cada um passei lá É, gente tem que estará, cada um passei lá É, gente tem que estará, cada um passei lá É, gente tem que estará, cada um passei lá É isso que tem que estará, que eu não vou acelar É isso que é da que se ama, nunca é que o coração não bece É isso que tem que estará, que eu não vou acelar É isso que é da que se ama, nunca é que o coração não bece